O indivíduo foi preso em flagrante durante uma operação realizada no bairro DER, em Itapé-Curumirim. MG da C, maior de idade, estava portando um celular que havia sido roubado. O mesmo vai responder pelo crime de receptação. Após ter sido preso, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Itapé-Curumirim. Os indivíduos que subtraem celulares acabam passando para os receptadores. Nós sabemos que ele já tem todo um esquema montado, aquele que furta, aquele que rouba. Aquele que recebe e aquele que compra posteriormente. Existe toda uma quadrilha organizada na compra e venda de aparelhos celulares. Nós sabemos que de uns anos para cá, talvez tenha sido o objeto do crime mais subtraído que exista, que é o celular. Nós sabemos que em todas as localidades existe furto e roubo de celulares. Mas a polícia tem mecanismos para investigar e para chegar até nos autores ou nos receptadores. Quando se chega num receptador, fazemos o caminho inverso para que consigamos chegar, então, nos autores do crime quanto patrimônio. Seja ele roubo, furto, apropriação em débita. Então, esse trabalho é feito pela polícia, precisa continuar sendo feito. E todos aqueles que, de alguma maneira, forem prejudicados nesta situação com o celular subtraído, procurem imediatamente a polícia civil, registrem a ocorrência, tragam o e-mail do aparelho, a nota fiscal, a caixinha, tudo que puderem, para que tenhamos elementos, então, para investigar e, assim, recuperar esse aparelho, com a consequente devolução à vítima, que sofreu um prejuízo econômico e, muitas das vezes, acredita que nunca mais esse aparelho será recuperado. Mas eu diria que mais de 80% dos casos, a polícia civil tem conseguido recuperar os aparelhos celulares. E vale destacar que o indivíduo que recebe esse aparelho fruto de roubo também pode responder criminalmente. Exatamente. Ele responde pelo crime de receptação, que é o adquirir, receber ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime. Se ele não sabe que é produto de crime, ele responde por um TCO, pela receptação culposa. Se ele tinha conhecimento, tinha o dolo, tinha a intenção, sabia que era roubado, ele vai responder pelo 180 caput, que é, então, o crime de receptação.